MÚSICA Teremos estar do mesmo lado, lado a lado, mão a mão Vamos lutar enganados, para que haja paz na terra E pôr de partos malvados, os que só querem a guerra E pôr de partos malvados, os que só querem a guerra Não há manhã cheio de esperanças, onde acabem os traidores Vamos pensar nas crianças, e acabar com suas dores Vamos pensar nas crianças, e acabar com suas dores E num mundo cheio de amor, quando a paz se mantiver A vida terá esplendor, e vale a pena viver A vida terá esplendor, e vale a pena viver Que lindo seria o mundo, se todos descem as mãos Num sentimento profundo, procedendo com o irmão Num sentimento profundo, procedendo com o irmão A vida terá esplendor, e vale a pena viver A vida terá esplendor, e vale a pena viver